Como a gente já sabe, não tem mais SBC, então a única trade que a gente tem atualmente é comprar cartas no final de semana e vender no meio da semana, ok? Como funciona essa trade, pessoal? A gente analisa várias cartinhas durante a semana. Eu tinha analisado mais de 30 cartas, no final de semana eu selecionei apenas 3 cartas para a gente investir. Que era a cartinha do Bisley, Berbatov e Donnarumma. De 30 cartas que eu estava analisando, eu selecionei apenas 3 cartas para fazer investimento. Por quê? Porque eu vi que era uma ótima opção para investimento. Porque eu estava analisando as cartas, aí eu fui descartando e selecionando as melhores. Então eu decidi optar por 3 cartas para mim estar fazendo o investimento de final de semana. Eu postei lá no grupo do WhatsApp e também postei aqui na aba comunidade do canal Rafael L.M. Aqui está o preço que eu comprei as cartinhas, primeiramente vamos mostrar isso para vocês. Comprei a carta do Bisley em vários valores, tá? Esse valor que eu paguei aqui foi R$ 9.300.000. Aí depois eu consegui pagar R$ 9.130.000. Berbatov, a gente pagou R$ 8.730.000. Donnarumma, R$ 7.380.000. Mais cartinha do Bisley pagando R$ 9.170.000. Então os preços estão bem variáveis como vocês podem ver. Às vezes eu consegui pagar um pouco mais caro, às vezes um pouco mais barato. Aqui está o preço, olha o Donnarumma. R$ 7.380.000. Berbatov, R$ 8.730.000. Donnarumma, R$ 7.350.000. Aqui estão mais cartas que eu comprei. Eu só tirei aqui algumas prints só para comprovar para vocês o valor que eu estava pagando nessas cartas. E essas cartas eu comprei no final de semana, ok pessoal? Depois de analisar várias cartinhas durante a semana, eu decidi optar e comprar essas cartas aqui. Então galera, vamos lá. Então eu comprei muitas cartas. Eu só queria mostrar para vocês o tanto de cartas que a gente comprou, beleza pessoal? Então foi várias cartinhas, olha o preço que eu paguei. E a gente teve um investimento muito legal porque eu gastei muitas coins aí. Mais de R$ 900.000.000 investido nessas cartinhas GR 92, GR 93, ok pessoal? Então eu só queria mostrar para vocês o preço que eu paguei nas cartinhas do Berbatov, Bisley e o Donnarumma, ok pessoal? Foi as três cartinhas que eu escolhi para fazer investimento de final de semana. Agora vamos mostrar para vocês o resultado, o valor que eu vendi as cartinhas que eu adquiri. A cartinha do Bisley, eu consegui vender 25 cartinhas por R$ 12.200.000.000. 25 cartinhas do Bisley por R$ 12.200.000.000. A cartinha do Berbatov estava bem valorizada. Eu tirei uma print para mostrar para vocês. Eu tinha mais de 47 cartas. Vendi mais cartas do Bisley por R$ 11.500.000.000. Vendi 25 cartinhas por R$ 11.500.000.000. Vendi cartinhas do Berbatov por R$ 10.800.000.000. Mais cartinhas do Bisley por R$ 11.500.000.000. Aí eu fui recuperando o dinheiro, coletando. Vendi mais cartinhas do Berbatov por R$ 10.700.000.000. Mais cartinhas aí, ó. Só tirei algumas prints, tá pessoal? Só não tirei prints de todos. Mais cartinhas do Berbatov. Porque eu tinha feito investimento de mais de R$ 900.000.000.000.000. Nessas cartinhas, nessas três cartas que eu investi. Que eu mostrei para vocês, eu investi nessas três cartas, ok? Aí fui coletando a grana. Vendi mais cartinhas aqui por R$ 10.700.000.000. Aí comecei a vender as cartinhas do Donnarumma. O Donnarumma, pessoal, R$ 9.900.000.000. Vendi mais cartinhas do Donnarumma por R$ 9.900.000.000.000. Aí fui coletando a grana, né? Mais R$ 229.000.000.000.000 de coins para a conta. Vendi mais cartinhas do Donnarumma. Mais cartinhas que eu tinha pegado. E é isso aí, pessoal. Então a gente conseguiu fazer um montante muito bom. Porque eu comprei muitas cartinhas. Eu investi mais de R$ 900.000.000.000. Nessas três opções que eu escolhi para fazer trade de investimento de final de semana. Voltando aqui para o FC Mobile. Galera, eu não sei o valor total que eu ganhei de lucro, tá? Mas eu sei que eu ganhei muitos milhões de coins aí de lucro nesse investimento, nessas três cartinhas. Eu estou atualmente com R$ 2.800.000.000.000 na conta. Tenho mais um time de R$ 4.500.000.000.000.000.000, ok? E tenho mais de R$ 2.800.000.000.000 aí na conta. Outra coisa que eu estava analisando também, pessoal. Quando chegou o evento Centuriões. E ainda falta 16 dias para terminar esse evento ridículo, evento ruim. Eu não gostei desse evento. Nem estou jogando muito bem esse evento. Porque eu não gostei desse evento. Esse evento aqui, pessoal, chegou aí. Quando ele chegou, sumiu os SPCs. Aí ele não colocou mais. Porque chegou esse evento aqui, teve mudanças no jogo, teve atualização e tudo mais. Aí ele esqueceu aqui do mercado um pouco. Deixou o mercado aqui inflacionado. Muitas cartas ali. Cartas estão em full ordem. Não tem como vender. Se você tira alguma carta, não tem como vender. Cartas com classificação, que eu acho que é um ridículo isso daqui, ó. Você também não consegue vender. O que adianta você ter uma carta aqui com classificação aqui no laranja. E você não consegue vender a carta no mercado. Porque tem muitas pessoas tentando vender. E mesmo se você é o primeiro a listar aqui e ninguém vai comprar a carta. Dá muito trabalho para vender cartas com classificação. Então, pessoal, esse mercado está muito ruim aí. Tem que fazer alguma coisa para melhorar. Ela vai ter que liberar coins para o pessoal. Para o pessoal começar a ter coins. Para o pessoal começar a comprar essas cartinhas com classificação. Ou se não, abaixar o preço para o pessoal começar a conseguir vender essas cartas no mercado. Porque isso daqui está ridículo. Eu estava pensando em vender o meu time para quando chegar o evento TOTS. Eu vender todo o meu time e ficar com as coisas ali em caixa. Para mim começar a comprar outras cartas. Mas, do jeito que está aqui o mercado, ainda vai ser impossível vender esse time. Mas, quem sabe, talvez eu vou estar vendendo o meu time. Se eu conseguir para mim montar um novo time aí no evento TOTS. Não sei, tá? Não é nada certeza ainda. Só estou falando aqui que eu acho ridículo isso que está acontecendo com o mercado do jogo, tá? Porque aí está dando olho para outras coisas. Está pensando em outras coisas aqui no jogo. Na verdade, é só dinheiro que aí pensa, né? E para o mercado aqui do UFC Mobile não está dando a mínima atualmente. Assim que chegou esse evento Centuriões, né? Ainda falta 16 dias para terminar. Eu acho, então, que em 16 dias aí não vai colocar nenhum SBC para estar arrumando esse mercado. O que eu estou fazendo, pessoal? Eu vou começar a colocar as cartas que eu tenho overall 91 em trocas. Sim, porque olha o tanto de cartas que eu tenho ainda. Eu coloquei muitas cartas ali, pessoal, que eu tinha para vender ali a preço mínimo. Só que tem cartas que você não consegue vender. Eu tenho várias cartas aqui no clube. Overall 91. São mais de 250 cartas aí, tirando as cartas inegociável. Tem mais de 250 cartas aí, mais ou menos. Essas cartas que eu tenho aqui eram investimento de SBC. Essas cartinhas já eram 91. Mas como aí removeu, falta 16 dias ainda para acabar o evento Centuriões. Então, provavelmente, se não teve SBC durante essas duas semanas, durante o evento Centuriões. Eu acho que daqui a 16 dias ainda, que aí possa voltar com os SBCs. Acho que ela não vai voltar agora, durante o evento Centuriões. Apenas durante o próximo evento, que seria, no caso, o evento Tots. Então, para se preparar para o evento Tots também, a gente tem que fazer aqui essa limpa. Limpar aqui a minha conta, para quando surgir alguma trade, eu ter espaço para me comprar muitas cartas de tal jogador. Para mim passar a dica de trade para vocês, ok, pessoal? Então, fica aí, então, pessoal. O que eu estou fazendo com as cartinhas já 91 que eu tenho. Cartinhas já 90 que eu não tinha como vender, eu coloquei também na troca de moedas. As que eu consegui vender, eu vendi. Cartinhas já 88 que eu consegui vender, eu coloquei tudo para vender. Coloquei apenas as cartinhas já 91 que eu não consegui colocar para vender, tá? Coloquei e tal, mas não saiu a preço mínimo. Então, por isso, eu decidi colocar na troca de moedas por 3 milhões de coins, tá? Então, assim que eu terminar de colocar todas essas cartas aqui para a troca, eu venho trazer para vocês o resultado, o tanto de coins que a gente vai ficar na conta com essas cartinhas que eu tinha aqui em estoque, guardadas no meu clube. A toa, né? Eu estava ali parado, esperando SBC. Mas como aí não coloca mais SBC, a gente faz 3 de final de semana, então a gente vai optar por investir em 3 de final de semana com essas cartinhas aqui, com essas coins que eu estou coletando, dessas cartinhas que estava parada aqui no meu clube. Então, limpei praticamente meu clube, depois eu vou mostrar para vocês como vai ficar a minha conta. Só com cartazinha negociável e as cartas que eu tenho aqui do meu time principal. Vamos esperar terminar, depois eu venho mostrar para vocês o resultado, o tanto de coins que a gente vai terminar. Conseguimos ficar no total de 3.560.000.000 de coins aqui no UFC Mobile. Fora o time meu, né? Que está valendo atualmente aí 4.5.000.000 de coins aqui no UFC Mobile. E mais algumas cartinhas que eu ainda estou vendendo. Estou vendendo algumas cartinhas aqui do Enzo Fernandes. Gera 88, né? Eu tinha pagado o preço mínimo também. Estou perdendo aqui 20.000 coins aí, vendendo aqui a preço mínimo, mas tudo bem. Então, vou resgatar mais essas 14.000.000 de coins. Vamos aqui para meus jogadores. Vamos tirar aqui o GR. E pronto. Atualmente, estou com o meu time, né? Mais 144 cartas aí na conta, incluindo o meu time. Só que agora as cartinhas que tem aqui, são quase todas inegociável. Consegui fazer uma limpa aqui no meu time, como vocês podem ver. Ainda faltam aqui algumas cartinhas do Enzo Fernandes para vender. E o resto, tudo inegociável. Ainda tem uma cartinha de AR 89 aqui, que é negociável. Mas depois eu posso colocar ela na troca de moedas também. Eu estava pensando aqui, por que que aí não faz uma coisa parecida com as cartinhas inegociável? Tipo assim, aqui ó, cartinha GR 88, ó. 1.000.000 de coins. Por que que ela não faz isso com cartinha inegociável? GR 88 aí com cartinha inegociável. Tipo assim, não precisa ser 1.000.000 de coins. Dá 500.000 coins por cada carta inegociável. A metade do preço, por ser uma carta inegociável. Estava ótimo. Isso também ia ajudar demais o mercado do FC Mobile. Isso aí coloca essa troca. Troca de cartas inegociável por trocas de moedas. Mesmo que seja pela metade do preço. Com certeza isso ia resolver o problema grande que a gente tem aqui no mercado do FC Mobile. E também esse problema de a gente conseguir não vender as cartinhas com classificação. Exemplo, a gente tem a cartinha aqui do Pelé. Com classificação nível 5. Mas é muito difícil vender essa carta. Por que é uma carta muito cara. O pessoal não tem coins para comprar. Então o pessoal que tem coins fica com medo de comprar. Por que ela vale muitas coins. Se aí desse um jeito de dar coins mais fácil para o pessoal. Com certeza. E ajudar bastante o mercado do FC Mobile. Que está muito inflacionado. Esse mercado está muito bugado. Muitas cartas full order. Você não consegue vender. Exemplo, essa cartinha que eu acabei de colocar ali na troca de moedas. Já o 91. Não consigo vender. Por isso que eu coloquei na troca de moedas. Faça isso, Riei. Com cartinhas inegociável. Com isso você ia ajudar bastante o mercado do jogo. Pode ter certeza que as cartinhas iam valorizar. Iam começar a ser negociável. Porque o pessoal ia ter coins para comprar. Todos ia poder comprar um Bellerham. Um Carlos Alberto. Um Pelé. Um Van Der Sá. Um Maldini. Um Gullit. O pessoal ia ter coins para comprar. Essa aí faz isso com cartinhas inegociável. Porque o que a E mais está dando atualmente. É cartinhas inegociável. Coloca uma troca de moedas aí. Por jogador inegociável. Seria excelente cara. Nem que fosse pela metade do preço. Não precisa ser o preço que está ali. Uma cartinha de ar 91. Em vez de dar 3 milhões. Dá 1 milhão e 500. Está ótimo. Está ótimo. Para mim seria uma boa. E não só para mim. É para todos vocês com certeza. Então galera. É isso que eu fiz. Agora. Quando eu vou fazer a dica de trade. Pode ter certeza que eu vou ter espaço aqui no meu clube. Eu vou comprar muitas cartas. Vou fazer investimento pesado. Só por eu estar indicando a carta. E estar comprando. Eu vou fazer uma limpa geral. Só por eu estar comprando. Indicando o jogador. Quando eu comprar o jogador. Só pelo tanto de carta que eu vou comprar. Eu já vou conseguir influenciar muito. No valor dessa carta no mercado. Ela vai valorizar bastante. Porque eu vou comprar muitas cartas desse jogador. Limpando o mercado. Então vai fazer valorizar bastante. Bem rápido essa carta. Com certeza. Quando eu começar a comprar. Só que o mercado é global. Esses 3 bilhões aqui. Não é nada nesse mercado. Desse FC Mobile. Porque o mercado é global. Mas pode ajudar com certeza. Por eu estar comprando muitas cartas. Então quando eu vou fazer dica de trade. Agora eu vou fazer dica de trade pesada mesmo. Vou investir legal. Assim que eu começar a fazer investimento novamente. Agora é meio de semana. Estou analisando aqui algumas cartinhas. Já. A gente vai estar analisando. Quando chegar o final de semana. Eu quero indicar dica de trade para vocês. Passar dica de trade para vocês. Também já estou de olho em algumas trades. Que eu quero passar. Mas ainda eu vou soltar em outro vídeo. Beleza? Então é isso aí pessoal. Só queria então mostrar para vocês. Esse resultado incrível. Que a gente teve aí. Com o investimento de final de semana. Valorizou legal. Eu não consegui comprar muitas cartas. Mas deu para comprar um tanto legal ali. E consegui lucrar milhões. Com certeza. Agora eu quero fazer outro investimento também. E quando eu comprar. Eu quero colocar praticamente ali. Um bilhão em cada carta. Quando eu escolher. Quero fazer um investimento pesado mesmo. Ok pessoal? Então. Se você gostou do vídeo. Deixa seu like. Seu like. A sua inscrição. Ela é muito importante. Se inscreve galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui.